Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se você é uma pessoa grata, que agradece, uma pessoa que confia em Deus, que diz para o universo que amanhã será ainda melhor que hoje, que honra teu pai e a tua mãe, que ama os seus filhos, que protege os seus amigos, sim, nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive. Se você é positivo, convive com pessoas positivas, verdadeiras, amáveis, que agradecem mais que reclamam. Você vai ser um vencedor. Se você for carregado de amor, não tem como não dar certo. Você será um vitorioso, uma vitoriosa. Eu queria dizer isso hoje para você. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para dar certo. Nasceu para ser feliz.